Senhor, meus amores, vamos estar orando um minuto, comente esse vídeo, compartilha, que essa oração alcance vidas, vida que está precisando de um milagre, vida que precisa de uma resposta, vamos estar orando? Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa hora, meu Senhor, estamos diante a sua presença, Pai, para te engrandecer, te adorar, abendecer o seu nome, dizer que o Senhor é bom todo o tempo. A Tua Palavra nos revela, Senhor, que o Senhor é o Deus, que está conosco em todo o tempo, Senhor. Pai, nesse momento, eu quero te apresentar aqueles que estão à espera de um milagre neste dia de hoje, aqueles que estão gemendo, aquele que não tem, Senhor, não expectativa. Deus, nessa hora, visite aqueles que estão chorando, aqueles que estão com uma depressão, Senhor, ansiedade. Meu Deus, vai visitando, vai apreendendo, Senhor, toda a sorte e enfermidade neste dia de hoje. Deus, visite nesta manhã, Pai, todos os hospitais, tomem Tuas mãos, Jesus, todos os médicos, toda a comissão de frente. Deus, todo que trabalha, Pai, nessa área da saúde, tomem Tuas mãos. Jesus, cobre com o Teu sangue, dá vitória, dá livramento, Senhor. Deus, que eles trabalhem, Senhor, cada vez mais por amor, Senhor, a obra, Pai. Deus, ao que eles fazem, meu Deus, estenda Tuas mãos neste dia de hoje, vai visitando todo aquele, Pai, que estão aí esperando, Deus, uma resposta. Pai, Tu és o advogado, Tu és o juiz, Tu és o Deus que assina a causa, Pai, quando muitas vezes nós achamos que não tem mais jeito. Meu Senhor, vai visitando neste dia de hoje, Pai, aqueles que estão atrás das grades, Senhor. Pai, que eles tenham misericórdia, Senhor, vá libertando vidas, vá transformando vidas, vá dando vitória. Meu Senhor, meu Deus, a cada vida que precisa de Ti, Senhor, porque muitos estão ali, Senhor, precisando de uma resposta, de um milagre. Seja, meu Deus, a libertação dessas pessoas que precisam, seja a força, meu Deus, seja a cura. Entra, meu Senhor, a Tua Palavra diz se o Senhor verdadeiramente libertar. O homem é livre, liberte vidas, Deus, vida do cativo, Pai, do cativeiro, vida que a gente está aí precisando de uma libertação. Neste dia de hoje, meu Deus, eu quero profetizar neste lugar, meu Deus, que haja transformação nos casamentos, no meio dos filhos, Senhor, na família. Deus, tome em Tuas mãos, quebra, meu Senhor, toda obra negativa, em nome de Jesus. Deus, tome em Tuas mãos, quebra, meu Deus, 3 milagre.